Acha que não tem nada de errado na história do Queiroz? Achou errado, otário? Seguinte, galera, pra quem não sabe, hoje, dia 17 de janeiro, o senhor Flávio Bolsonaro pediu, não foi exatamente hoje que ele pediu, mas o pedido dele foi acatado pelo ministro Fux, que interrompeu as investigações do caso Queiroz. Isso é muito interessante, porque eu participo de vários grupos de debates no Facebook, ou, eventualmente, aqui no meu canal do YouTube também, sempre aparece alguém falando, mas a investigação está sendo feita, quando eu questiono a respeito do Queiroz, porque eu sempre falo assim, mas e o caso Queiroz? Aí a galera fala assim, os Minions, mas a investigação está sendo feita, mas o Flávio não tem nada a ver com isso, mas o Bozo não tem nada a ver com isso. E aí, o Flávio, que não tem nada a ver com a história, segundo os Minions, porque segundo os Minions e o Queiroz, o dinheiro lá, o mais de um milhão, movimentado na conta dele, é de carros, tá ligado? É carro que ele vendia. Cara, tem que ser muito trouxa para acreditar nessa história, sinceramente. Mas beleza, então esse cara que não tem nada a ver com a história, pede para o Ministro do Supremo Tribunal interferir nas investigações, barrar as investigações. Cara, velho, não deu nem 17 dias de governo aí do Bozo, e já temos a primeira pizza que o brasileiro vai ter que comer aí, a primeira lambança. Velho, eu estou falando, é surreal isso, cara. Bom, eu vou deixar uma questão aqui para vocês, Minions, e se fosse o Lula, cara? E se fosse o Lula? Se fosse o motorista do filho do Lula, e aí o filho do Lula pedisse para o Ministro do Supremo barrar a investigação. Vocês iam tirar a panela do cu e iam começar a protestar, porque eu conheço vocês, tá ligado? Vocês enfiaram essa panela no cu, porque é o Bozo, só por isso. Assim como os protestos lá do transporte em São Paulo, porque o movimento lá do como é que é? Movimento Passe Livre convocou manifestações por causa de um aumento de 30 centavos na passagem, e os paneleiros não foram. Foi só a galera da esquerda, estudantes e pá. Os paneleiros lá de 2013 não foram. Engraçado, né? Por que será? Porque é o Bozo que está no governo agora, né? E se vocês forem para a rua, pode pegar mal para o Bozo, né? Beleza. Lembrando que é 30 centavos, né? Em 2013 foram 20. Cara, velho. Eu vou me divertir muito esse ano. Beleza, galera. Valeu. Até a próxima aí. Hashtag peidei e saí.